Olá pessoal, vou mostrar pra vocês agora essa Honda CB650F, ano 2015, na cor preta, essa moto veio um preto fosco, quase um grafite, uma moto sucessora da Hornet, 2014 parou a última Hornet, 2015 veio a CB650F, motor 4 cilindros, refrigeração líquida, uma moto bem confortável, a postura muito legal pra dirigir, então um pouco mais alto, a postura mais confortável do que a Hornet, um motor 4 cilindros, um ronco muito gostoso, essa tá bem conservada, tá com apenas 29 micro-ondas, tá com slider, tá com as rodas personalizadas, alguns detalhinhos personalizados, manual e chave reserva, tudo certinho, aqui que ela acabou de entrar na reserva, ela começa a piscar, 29.747 km hoje, ó, vamos lá a partir daí, o ronco é lindo, o ronco é lindo, o motor 9 cilindros, tá com um slider, um tesouro bilateral para os motores, né, e o protetor do radiador, um ronco bem legal, um ciclista muito gostoso, né, e o protetor do radiador, financie o parcelo no cartão, pegue sua moto maior ou menor na troca, trabalhamos aqui com vários tipos de motos e carros, estamos situados na Avenida São Paulo, 819, Jardim da Regina, em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, vem pra cá nos conhecer, tomar um cafezinho, pegar sua moto ou seu carro novo, sair feliz pra casa, a Jesner Motors é qualidade e confiança em carros e motos, vem pra cá!